E competidores pra lá de especiais. O Conexão Xuxa, ele tem um pouco de tudo. A gente tem cultura. Um pintor e um fotógrafo estrangeiros foram fundamentais pra retratar e divulgar a Bahia. Quem eram eles? A gente tem esportes radicais. A gente tem bate-papo, a gente tem música. Além de todos esses atrativos, o cenário do Conexão Xuxa também é de tirar o fôlego. Rio de Janeiro, Natal, Salvador, Recife, Olinda e João Pessoa foram os lugares escolhidos pra realização das etapas, que eliminam duas equipes. Os participantes estão se divertindo com o novo desafio. A gente tá brincando, acho que é muito divertido isso aqui. Acho que todo mundo tá gostando, vamos ver hoje como que vai ser, né? O Mussum fez uma nova aerodinâmica no cabelo pra melhorar o rendimento dele, a performance. Aerodinâmica. Ah, tá vendo aí? Se ventar hoje não tem problema, vai passar batido o vento. Todos eles têm uma coisa assim, não que estamos aqui pra brincar, mas de jeito nenhum perder. Isso é muito legal, entendeu? Toca, Valor! Passa ele, passa ele, passa ele! Pela direita. Tô bem coelha, meu irmão! Xuxa, no comando da tração, é só empolgação. Também puder, ela aproveitou pra saltar de paraquedas mais de uma vez. Tô nesse tão agitada, tão agitada, que ao invés de falar Conexão X, eu falava Conexão X, Conexão X, e Conexão X. Falei três vezes o nome do programa errado. Aí eu falei, não queria, pá, a loura, a loura, por que que tu fez isso, a loura? Aí eu falei, não, juro que eu preciso fazer de novo. Todo mundo é louca. Eu falei, vou fazer de novo, vou fazer, vou fazer. Aí a gente fez de novo no Rio, 12 mil pés, desci e falei, Conexão Xuxa, é só adrenalina, é só emoção, acertei, gente. Galera, Conexão Xuxa é alegria, é energia, é adrenalina, é emoção, é competição e muita beleza. Quer saber mais sobre o Conexão Xuxa? Então não sai da frente da telinha, porque já, já, logo depois do Esporte Espetacular, você vai poder acompanhar todas as emoções dessa disputa, que promete fazer muito xuxesse. Galera, Esporte Espetacular é o seguinte, tô convidando todos vocês, porque agora acabou, já começa Conexão Xuxa pra vocês curtirem, tá legal? Então um beijo bem grande pra vocês aí que estão curtindo agora o Esporte Espetacular, obrigada por vocês estarem com a gente. E continua aí, continua assistindo que vocês também vão curtir um esporte bastante espetacular no nosso Conexão, tá? Beijo, valeu, gente. Até daqui a pouquinho.